Estou de volta com esse cacto orquídea, alguns dias atrás eu mostrei a floração dessa planta e os frutos e prometi que faria um vídeo mostrando o passo a passo de como plantar as sementes Coloquei as sementinhas para secar, mais uma dica muito importante, não compensa colocar as sementes para secar vira uma super cola, para remover do prato tive que colocar água, esperar desgrudar coloquei na peneira e depois para secar novamente então a ideia não é legal, não aconselho você estar fazendo aí na sua casa aqui está um fruto maduro, foi o último que mostrei no vídeo a coloração fica muito bonita, esse rosa pink depois daquele dia ele produziu mais uma flor e aqui está o fruto verde então gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como plantar nesses dois vasos eu coloquei apenas areia vou estar plantando o fruto que eu acabei de coletar e as sementes secas que estão ali no prato a areia já está molhada, vou colocar aqui por cima as sementes tem que deixar essa areia sempre úmida ela não consegue espalhar porque parece cola colocar outra aqui e agora vou abrir o fruto esse fruto não é bom eu experimentei, não gostei aqui está cheio de sementes, eu vou estar plantando vou terminar aqui de organizar prontinho gente, já organizei as minhas sementes e uma coisa bem interessante que eu acabei de ver esse fruto já está germinando as sementes vejam que interessante não estou conseguindo focar para vocês verem está cheio de mudinhas vejam, consegui focar já está germinando dentro do fruto depois eu volto para mostrar as mudinhas estou de volta para mostrar as mudinhas de cacto orquídea fiz o plantio das sementes no dia 14 de abril hoje é 1º de maio 17 dias depois as mudas estão assim nesse vaso preto eu plantei as sementes secas e nesse marrom eu plantei as sementes frescas a quantidade maior porque foram 3 frutos e esse foi apenas 1 inclusive já tinha algumas sementes germinando dentro do fruto elas estão do mesmo tamanho as secas e as sementes frescas então gente esperar crescer um pouco mais já pode fazer a transferência de vaso pode estar colocando em um vaso maior e cada mudinha individual essa planta vegeta na natureza de forma epífita mas se adapta muito bem ao solo eu usei areia para plantar as sementes aqui está a mãe dessas mudas o fruto que estava pequeno já está amadurecendo essa planta levou um tombo acabou quebrando algumas folhas eu plantei aqui nesse vaso usei terra misturada com folha de quixabeira um excelente substrato orgânico mais uma dica muito importante em relação às mudas é preciso deixar o substrato sempre úmido até germinar as sementes quando começa a crescer não pode colocar muita água espera o substrato secar por completo para regar novamente eu usei areia mas você pode usar qualquer substrato da sua preferência luminosidade deixei um local sombreado com bastante claridade essa planta se adapta bem ao sol pleno mas é preciso ir adaptando aos poucos o sol pode queimar as folhas para finalizar esse vídeo vou estar atualizando esse outro cacto orquídea mostrei o passo a passo de como plantar vejam o tamanho que ela está cresceu muito está enorme essa que eu mostro sempre está plantada em um vaso é uma planta de fácil cultivo você pode estar plantando em vaso cachepô ou em madeira como eu fiz com essa aqui pode amarrar em uma árvore dá super certo e é isso gente vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar até o próximo vídeo